Bom dia galera, cheguei aqui para visitar o nosso presidente aqui, tudo bem presidente? Salve o filé, um prazer em nosso espaço, vive a vontade, agora que você quiser trazer seu jogo, depois que eu estava fazendo, o espaço é novo. Tá bom, obrigado, muito obrigado, bom serviço para o senhor aí, seu cara. Quer um cafezinho, presidente? Muito obrigado, bem-te, que é maravilhoso. Sente aí, sente aí, teu patrão vai te atender aí. Estou olhando só 30 anos, não é o que é que é isso? Ha, 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 ha. Fui, afet-se. Fui, afet-se. Fui, afet-se. E aí, Diego? E aí, Diego? E aí, Diego? Olha aqui, Vipom. Tá vendo o meu? É uma vez agora. É uma vez agora. Assiste. Só uma instigação também. É uma instigação também. É uma instigação. É uma instigação. É uma instigação. Não se repete. Música Amém. 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 Demorou, mas chegou. É o homem que só aparece uma vez por ano. Galera, aqui tem moto para todos os gostos. De Leia e Guerreiro, vem de Mãe do Rio, agora. De Leia e Guerreiro, vem de Mãe do Rio agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.